Sorrir Depois do beijo sorrir Depois do abraço partir Marcamos um novo encontro Tu não vieste, fiquei triste A lua cheia fez-me sorrir Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Muitas saudades de ti Amém Porque amor por ti eu tinha demais Te adorei E tu roubaste a minha alegria de viver Eu chorei, depois eu sorri Depois do beijo sorrir Depois do abraço partir Marcamos um novo encontro Tu não vieste, fiquei triste A lua cheia fez-me sorrir Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Muitas saudades de ti Muitas saudades de ti Amém Porque amor por ti eu tinha demais Te adorei E tu roubaste a minha alegria de viver Eu chorei, depois eu sorri Depois do beijo sorrir Depois do abraço partir Depois do abraço partir Marcamos um novo encontro Tu não vieste, fiquei triste A lua cheia fez-me sorrir Depois do abraço partir Depois do abraço partir Muitas saudades de ti Muitas saudades de ti A CIDADE NO BRASIL